Essa plateia aí é demais, agora eu quero ver quem é que vai ficar de perna bamba na hora de dar palpite, porque vai começar. Olha, eu acho que eu sou uma forte candidata a ficar de perna bamba, viu? Você fica de perna bamba dançando ali, você é boa de dança? Ali é bem complicado, né Glenda? A gente até dança, mas ali é um pouquinho complicado, né gente? Vocês conseguiram? Vocês conseguiram? Você aprendeu? A plateia aqui é pra aprender ou não aprendeu? O Rodrigo aprendeu, eu aprendi, o Brasil inteiro aprendeu ao vivo aqui na Band. O Pablo André estava dançando que eu vi. Viu, dançou também, né? Tá de perna bamba também, né? Agora é que eu quero ver o primeiro palpite da noite. Atenção senhoras e senhores, Flamengo e Volta Redonda, Campeonato Carioca, e aí? Quem começa? Por favor, Letícia, né? Olha, primeiro vamos lá, né? Eu já fui do futebol, hoje em dia eu sou do automobilismo, Então eu ainda acompanho, né? Mas hoje em dia é muito mais como fã. Agora quem que será que vai falar mais alto, né? A fã de futebol ou os búzios? Eu fico até meio assim. Você é fã, mas você acompanha. Acompanha, acompanha, vamos lá. Então acompanha há muitos anos, vai dar seu palpite com propriedade que eu sei. Só lembrando que o Volta Redonda está bem no campeonato. O Megão também, tá? Você não vem azarar meu Flamengo não, hein? Volta Redonda tá muito bem, Letícia, só pra lembrar, você sabe disso. Você não vem azarar o meu Mengão não, o Mengão malvadão. Mas vamos lá, não precisa ser especialista pra saber que Flamengo tá com tudo esse ano. Não sou flamenguista, diferente da Glenda, né Glenda? Eu sou mesmo, assumida. De vermelho, há caráter. Em homenagem ao Mengão. Mentira. Então assim, eu acho que esse palpite, ele chega a ser fácil, porque Flamengo jogando no Maracanã, né? Então assim, provavelmente Maracanã cheio. Flamengo ainda não perdeu esse ano, né Glenda? Flamengo ainda não perdeu. Não perdeu esse ano. E por mais que Volta Redonda esteja bem, eu acho que Flamengo no Maracanã, com Tite, eu acho que eu vou de Flamengo. Vamos marcar aí Letícia da Tena, vou apostando no Flamengo. Nosso querido Babaloristá, Thiago Dogum, tá jogando Buzzi, certo, Thiago? Flamengo. Falei besteira, Thiago? Ó, nós temos uma caída extremamente positiva, e eu vou no mesmo palpite que ela, né? A espiritualidade, ela traz aí uma percepção extremamente positiva em relação à energia, né? Vai ter uma energia extrema de positividade e progressividade pra dar uma vitória pro Flamengo. Então estamos mais, Flamengo. Empate, tudo bem. Eu vou ficar muito feliz na segunda-feira, quando descobrir que todos vocês estão errados. Segunda-feira você vai ter que me levantar, você não cutuca não. Vamos lá, porque o próximo jogo me interessa muito. Fluminense e Vasco. Vamos começar com o Babaloristá agora. Vasco, né? Vamos ver o que eles dizem. É porque ele é tricolor, ele é Fluminense. É tricolor. Tricolor. Meu palpite vai no Vasco. 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 Eu não tô gostando desse negócio de búzios. Volta a semana que vem. Desculpa, foi mal. O Homemão vai ganhar. E o Cruzão vai perder. Tem nada a meu favor nesses búzios. Não vou nem pedir pra você jogar pra mim, que aí vai ser pior. Que nada. É um super clássico do Campeonato Carioca. Fluminense e Vasco. Olha só, Rodrigo. Eu não ia nem concordar com os búzios, mas eu fico um pouco mexida, né? Eu acho que nesse jogo eu, inclusive, ia por um empate, né? Porque o Fluminense, ele ainda não... Pelo que eu vejo, ainda não se encontrou 100% aí as suas peças-chave. É... Eu acho que vai dar empate. Tá bom. Eu diria até um 2x2. Vai no empate, então? Vai no empate. Ainda mandou um placar. 2x2. 2x2. Tá anotado. Segunda-feira a gente cobra, hein? Ganha bônus se acertar o placar. Ganha bônus se acertar.